Olá amigas e amigas do canal B Ofertas, hoje eu trago as ofertas do dia de fogão de 4 bocas, fogão 5 bocas e fogão 6 bocas das Casas Bahia e aproveito porque a Casas Bahia está fazendo aniversário então todo o site está em promoção, então você pode conseguir até 100% de cashback entendeu e antes de conseguir prosseguirmos eu peço aí que você se inscreva no canal tá e clica no link aí vai lá no site da Casas Bahia que assim você ajuda o canal a crescer e você ajuda esse projeto também a ir para frente e me incentiva a tá gravando mais vídeo para vocês aqui de oferta de produtos tá bom então vamos lá o link da Casas Bahia tá aí abaixo na descrição e fixo nos comentários vamos lá Fogão Consum 5 bocas CFS 5N com tecnologia Criartec Nox de R$ 1.399 por R$ 1.299 Fogão Brastemp 5 bocas BFS 5N Cruna com botões removíveis inox de R$ 1.679 por R$ 1.469 menos 13% em até 10 vezes de R$ 146,90 sem juros Fogão Consum 5 bocas CFS 5N AB com forno limpa fácil branco de R$ 1.358 por R$ 1.269 em até 10 vezes de R$ 126,90 Fogão Consum 5 bocas CFS 5N AB com mesa de vidro inox de R$ 1.849 por R$ 1.759 até 10 vezes de R$ 175,90 Fogão Consum 5 bocas Fogão Consum 5 bocas FNB com mesa de vidro em acendimento automático Graz, R$ 598,00, até 5x de R$ 119,60. Fogão Consum, 4 bocas, CFO4NAR, com acendimento automático, de R$ 1.099,00 por R$ 1.029,00, até 10x de R$ 102,90. Fogão Consum, 4 bocas, CFO4NAR, com acendimento automático branco, R$ 989,00. Fogão Consum, Graz, 4 bocas, acendimento automático, R$ 1.399,90, e até 10x de R$ 139,99. Fogão Cooktop, 4 bocas, preto, com acendimento automático, R$ 369,00, e até 3x de R$ 123,00. Fogão Cooktop, 4 bocas, Ultra, Chama, Chama Lux, R$ 349,90, e até 3x de R$ 116,63. Fogão Cooktop, 4 bocas, branco, com acendimento automático, por R$ 332,10. 10% de desconto, em uma vez no cartão, no boleto. Fogão Smalltech, 6 bocas, VZENA, Super, com acendimento automático, branco, de R$ 898,00, por R$ 859,00, em até 8x 107,38, sem juros. Fogão, 6 bocas, Smalltech, acendimento automático, Caribe, por R$ 889,00, e até 8x de R$ 111,12. Fogão Brastemp, 6 bocas, BFS 6NC BUNA, com botões removíveis, bivolt, branco, por R$ 1.340,10. Fogão de piso Waves, 6 bocas, com acendimento automático, Itatiaia, por R$ 816,55. Fogão Consum, 6 bocas, CFS 6NAB, com tecnologia Criartec, branco, por R$ 1.589,00, em até 10x de R$ 158,90, sem juros. Fogão Consum, 6 bocas, CFS 6NAR, com tecnologia Criartec, por R$ 1.448,10. E por hoje é só pessoal, é só que você comente, que você visite o site da Casa Bahia, porque aí você ajuda esse canal a crescer, tá bom? E me ajuda aí, dê like, comente, compartilha com as amigas aí, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter o comentário aí abaixo. Tá bom? Tá bom?